Música Gravando? Gravando? Muito bem. Então anota aí, por favor. Sempre que a gente vai pensar em relação a um conceito de ritu, a gente vai pensar ele a partir de alguns pontos centrais. Primeiro, quais são os sinais da natureza que indicam que aquele ritu existe? Isso se chama Swarov. É árvore com a folha de uma forma tal, é formiga saindo de uma forma tal, é pássaro de uma forma tal. Então o primeiro é Lakshana, sinais ou Swarov. A natureza, digamos assim, física, climática, no sentido da botânica, como que a vida ao teu redor se manifesta em relação àquela estação. Ok? Esse é o ponto 1. O ponto 2 é como que o meu Agni tende a se comportar dentro dessa estação. Para entender como o Agni se comporta dentro da estação, a gente vai ter que entender como que o Vata Pitikafa é empurrado, pressionado por aquela estação. Ok? Então o primeiro é Swarupa, o segundo é Agni Vata Pitikafa. Ok? O terceiro é Agni em relação à capacidade do corpo de ter força para fazer atividade física sem se machucar. Isso é Bala. Então é Agni Bala, que é não só a sua capacidade digestiva, Agni Bala, tudo junto, mas Agni e Bala, que é o quanto que você tem força muscular para fazer atividade física e ficar saudável depois disso. Esse é o terceiro. Então, Swarupa, Agni Vata Pitikafa e Agni e Bala. O quarto é como que está a quantidade de água útil dentro do seu corpo. Água útil dentro do seu corpo se chama raça, que é o grande oceano onde o resto de todo o teu corpo boia. Então, da mesma forma como o planeta Terra tem 70 e tantos porcentos de água na sua superfície, o corpo humano tem 70 e tantos porcentos de água na sua composição e muito dessa água a Ayurveda chama de raça, que é onde todo o resto da fisiologia se apoia e se sustenta. Ok? Tudo bem? Então, atenção, isso é muito importante. Se o lugar onde você mora tem um rerto ou tem 50 trilhões de rerto, no geral, não vai passar de seis. O Ayurveda clássico descreve seis, mas não quer dizer que só esses seis existem. A metodologia, anota aí o título do tema. A metodologia para descrição das ritos aonde você mora. Então, se você mora no deserto do Atacama, ou se você mora na Amazônia, ou se você mora no Rio de Janeiro, você mora em Tibau do Sul, ou se você mora na Suíça, ou se você mora na Índia, no Kerala, ou se você mora na Índia, em Irishikesh, onde você mora, não importa. Qualquer lugar do planeta Terra, até numa espaçonave, você pode usar esse esquema, que é perguntar. 1. Quais são os sinais naturais para que aquilo dali seja diagnosticado com aquilo? Veja bem, isso não tem a ver com o mês do ano. Isso não tem a ver com posição da lua e da nakshatra e do massa indiano com o nome indiano. Isso tem a ver com sinais naturais na tua frente. Por exemplo, tem fumaça aqui na tua frente, nesse momento. Isso é um sinal natural. Se tivesse um fogo aqui, se tivesse uma água aqui, isso era tudo sinal natural. Se tiver um pássaro voando, são coisas... Se tiver mais música, se tiver mais claridade, se tiver mais céu translúcido ou mais nuvem, todos os sinais que uma pessoa, olhando ao redor, consegue observar na natureza. Ok? Isso vai ajudar você a classificar grosseiramente o lugar onde você vive em alguns números de estações. 1, 2, 3, 4. Ritmos, essências, padrões morfológicos, padrões biológicos. Pronto, essa é a palavra ideal para... Padrões biológicos, como que a natureza, durante um determinado X de tempo, que pode ser um dia a um mês, mas pelo menos vai precisar de umas duas semanas para ser considerada, de fato, uma estação. De duas semanas até, tipo, seis meses que seja, você pode ter um marito desse, a partir dessas características. Se você mora em Manaus, provavelmente você só tem, de fato, duas ritos. Padrões biológicos consistentes. O outro é a relação do como o Vata Pitikaf está pressionando o teu Agni para ele ficar vixama, tixna ou manda, que é o ponto dois. Como que o teu Agni está sendo capaz de render capacidade de ação física sem que você fique machucado? E como que o teu corpo está sendo capaz de manter plasma, manter a água funcional? Quanto que você não está, digamos assim, entrando em... Como é que é o nome daquilo? Em solação e etc. Ok? Então, isso é muito importante. Agora, eu quero agradecer. Obrigado.